Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui novamente joguendo... Servitec, mano. Exatamente, Servitec onde hoje eu estava vendo aqui, eu só queria fazer integrações. Eu quero melhorar meu sisteminha boladão de coisa. Na verdade tem muita coisa pra fazer no Servitec ainda. Mas a gente começou na semana passada a trabalhar, na último vídeo né, não semana passada, no último vídeo, a trabalhar aqui com o sisteminha boladão do Applied Energistics, entendeu? Applied Energistics boladão. Só que a gente simplesmente fez o sistema de crafting, tá usando muito pouco desse sistema e a gente não integrou basicamente nenhuma máquina no sistema. Mesmo porque essas máquinas são meio pé no saco de integrar. Principalmente aqui, cara, que tá apertado. Mas meu foco não é nem tanto essas máquinas, porque essas máquinas aqui tá meio que nem minha oficina, eu tô usando elas manualmente. As máquinas que realmente eu preciso integrar são essa máquina aqui, essa máquina aqui, por incrível que pareça, nosso minerador que tá lá no fundo. Que ele tá lá, lá, jogado e não tá sendo usado pra nada. E pra eu integrar isso aí, a gente tem que lembrar que essas duas máquinas aqui, elas fazem o meu sistema de duplicação de minérios também. O que a gente tem que tomar cuidado em questão da duplicação de minérios. Parte dos minérios que vão entrar no Crusher, eles vão direto pra fornalha. Porém, parte deles, não. Às vezes, não. Não é tudo que vai pra fornalha. Tem coisa que vai passar direto. A gente já tem um pequeno sistema aqui que faz isso. A gente tá usando esse cara aqui. E eu vou continuar usando esse cara, por incrível que pareça. A gente vai melhorar isso aqui, mas... Eu ainda tenho que integrar os sistemas. E diferente do que eu faço normalmente, que eu começo a puxar cabo e tudo mais pras máquinas, hoje eu vou começar a usar um modzinho, que é o Ender Storage. Todo mundo conhece, porque eu já usei isso em tudo quanto é série já. Mas agora, eu tenho recursos pra fazer isso. Porque a gente precisa de, basicamente, Obsidian, que eu ainda não tenho, mas eu vou automatizar. EnderPrill, que eu também ainda não tenho, mas eu vou automatizar. Mas a gente tem aqui, Blaze Rod a roda, porque a gente já tem a semente de Blaze Rod. Que tá aqui, mais ou menos. Temos aqui a semente de Blaze Rod. Aí, o que acontece? A gente tem bastante Blaze Rod, que era o maior problema pra gente usar o Ender Storage. E também... E o que acontece? Eu vou colocar... Vou fazer uma central de baú do Ender Storage, com infinitas cores e tudo mais. Ao invés de eu ligar o interface lá, que eu preciso ficar puxando um monte de cabo, a gente faz uma central aqui, coloca os baús e joga o baú pra lá. E o que acontece? Fazendo dessa forma, eu meio que posso utilizar o meu sistema atual. A gente só imprimenta ele, incrementa ele. E vai funcionar normalzinho, entendeu? Outra coisa que lá no outro lado eu vou ter que fazer um negócio diferente. A primeira coisa que a gente precisa é fazer aquele baúzão geral meu, que eu jogo as coisas pro sistema. Então, o que eu posso fazer aqui, é simplesmente pegar e criar um Ender Storage branco. Que é o que eu faço? O branco, 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 ele é o padrãozão do meu sistema. Toda vez que eu quero entrar com algum item diretamente no sistema, eu já fiz aqui o branco, branco, branco. Então, deixa eu colocar ele inicialmente aqui, mas a gente vai melhorar isso aqui também. Porque eu quero colocar um cara desse aqui, um importer, com upgrade nesse cara aqui. Apesar que, eu não sei se vale tanto a pena assim. Porque eu gostei desse sisteminha que a gente fez aqui, do large chest. Porque esse large chest, ele fica como um backup pra mim. Então, o ideal é eu jogar nesse cara, desse cara jogar pra cá. E esse cara aqui importa pro sistema automaticamente. Nesse ponto aqui, o que eu acho que vale a pena, é a gente refazer esse pedacinho de tubos aqui, com tubos mecanismos melhores. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, cara, uns tubinhos melhores do mecanismo. Eu vou fazer no ultimate mesmo. Aí, o que acontece? Eu vou quebrar esse tubo aqui, e eu vou jogar esse cara mais perto, e vou colocar um tubinho no mecanismo, entendeu? Beleza, pessoal, vamos melhorar os tubinhos. O primeiro a gente faz assim, joga esse cara pra cá. O segundo a gente faz com essa renforge de alói, que vocês já sabem fazer. E o terceiro a gente faz com esse último alói, que tava produzindo aqui. Ele deve chegar aqui no sistema. Chegou, tá vendo? Belezinha. Então, a gente põe esse cara aqui. Esse tubo aqui é o tubo. É o tubão boladão. A gente pode mudar esse cara aqui, ó. Então, como eu disse, eu vou tirar esses caras daqui. Vamos jogar esse tubinho daqui pra cá. Eu vou tirar esse cara aqui também. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar esse cara aqui? Não, mano. Não pode conectar aqui, velho. Tem essa wrench aqui. Será que eu consigo conectar? Cara, esse mod é uma desgraça, velho. Apesar que eu posso quebrar isso também. E sabe o que acontece? Cara, a gente pode vir aqui também, nesse cara aqui, ó. E, mano, ao invés de fazer essa lambança toda que tem aqui, a gente pode simplesmente colocar um tubo aqui, um baú também do Ender Storage. Que a gente coloca... Apesar que a gente não precisa nem de dois. A gente pode quebrar esse cara aqui, ó. E coloca esse baú aqui. Aí o que acontece? Toda a lã, todos os processadores vão vir pra cá. E esse tubo aqui, a gente não precisa mais jogar lá pro outro lado, que tá atrapalhando também, entendeu? Então, tudo que chegar aqui, ele vai pra dentro do sistema também. Então, aqui tá tranquilo. Aqui eu posso simplesmente colocar esse cara aqui, que é rapidão. Coloca pra sair. E, teoricamente, tudo que vai entrar aqui, ele vai sair muito rápido pra cá. E daqui ele vai mandar pro sistema. É lógico que esse pedaço aqui, é bom a gente colocar um accelerator. Colocar alguns accelerators. E aqui, manos, eu vou quebrar um pouco o caminho do negócio. Tá vendo que aqui chega um monte de tubo? Nesse cara aqui, a gente coloca aqui, ó. Que também vai facilitar a vida. Joga aqui, ó. Vai tudo lá pra dentro do sistema também. Rapidinho, tá vendo? Então, esse cara aqui facilita bem a vida. A gente vai distribuir vários desse aqui. Que nem esse tubo aqui, mano, não precisa mais. Eu posso simplesmente jogar esse cara aqui lá. Cara, com teleporte, é muito mais fácil fazer as coisas, entendeu? Tá, enquanto isso, enquanto eu vou colocando esses baús aqui pra facilitar a vida, mais colocando as coisas. Eu preciso fazer duas sementes. Eu preciso fazer a semente de Ender Proom, que é essa aqui, que vai fazer esse cara aqui, ó. Essa Enderman Essence. Então, a gente vai fazer a semente de Enderman. Pra fazer a semente de Enderman, a gente precisa de Tier Mob Chunk 4. Lembram que eu fiz essa daguinha aqui pra pegar isso? E o mob mais fácil que eu consigo pra pegar esse negócio aqui é o Blaze. Porque eu tenho uma... um spawner de Blaze aqui dentro. E a gente pode spawnar os Blaze, porque eu fiz simplesmente aqui do lado, um caixote ali que é um mob spawner. Então, eu venho aqui, coloco o negócio de Blaze aqui, e aí a gente pode spawnar um monte de Blaze aí, cara. E a gente vai matando com esse cara aqui até ter quatro Mob Chunk Tier 4, entendeu? Mas, beleza. Fizemos aqui a Enderman Seed. Pá, 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 pá. Temos aqui uma semente de Obsidian também. Ou seja, agora, mano, acho que o jeito mais fácil de a gente conseguir realmente as coisas é fazendo semente, cara. Porque semente... Ai, ai, ô! Maldita! Tem outra? Morre! As sementes, dá pra fazer semente de tudo, entendeu? Aproveitando que eu tô aqui, vamos dar uma olhada já na nossa farm, só pra mostrar pra vocês o que eu fiz de diferente aqui. Ó, nessa farm aqui, primeira coisa, eu já troquei aqui o Ender Chest pra um... Quer dizer, o chest pro Ender Chest, que eu falei pra vocês pra bugar menos. Isso aqui garante agora que não fica saindo lá Bonnie Mill lá do outro negócio. E a ideia também, uma das coisas que eu quero automatizar é a produção de... desse cara. Eu quero automatizar isso também, entendeu? A gente vai fazer isso hoje. E aqui eu coloquei mais dois clochês. Cada clochê desse tem uma semente de Inferium Tier 5. Esse aqui eu dei upgrade, eu vou aproveitar pra dar upgrade nessas duas também. Aí a gente vai ficar com um total de oito sementes de Inferium Tier 5. Que é uma semente muito boa, que ela gera bem mais Inferium do que a outra. Na verdade ela gera 5, a outra gerava 4. Mas uma a mais já faz diferença, entendeu? E eu descobri aqui também que a gente consegue fazer até a semente de Tier 6 aqui, porque tem o Místico Agradons. Eu nem sabia que tinha o Místico Agradons aqui, mas tem. O problema é que pra fazer a semente Tier 6 a gente precisa de 6, 8 incênius. Em cada incênius usa 4 desse. Então você já viu que é um negócio que vai demorar um pouquinho mais. Legal, agora que a gente tem as sementes e tals, eu tenho que começar a pensar em como a gente vai integrar todo o sistema. Eu acho, sinceramente, que eu vou mudar a parte de cima lá, cara. Eu acho que eu vou trabalhar um pouco com... Em vez de ficar trabalhando com conveyor, eu acho que é melhor eu trabalhar um pouquinho com os tubos do próprio mecanismo. Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, um pouco mais clean. E outra coisa, o problema que eu tenho na minha base hoje é que eu não posso usar o imã. Porque se eu uso o imã eu começo a pegar as coisas que estão em processo. Eu não quero isso, eu não gosto disso. Eu gosto de poder usar o imã porque ficar sem imã também é meio pé no saco. Então, talvez eu mexa nesse negócio aqui de tubulação. A gente vai pensar nisso. Deixa eu só organizar minhas coisinhas aqui. Então vamos lá, pessoal. Como que a gente vai fazer isso? Agora que a gente já tem ali os negócios automatizados, a primeira coisa que eu preciso é automatizar o crafting desse baú. Porque eu quero usar muito baú, então é mais fácil automatizar o crafting. Então vamos lá. A gente, pra automatizar o crafting é mais fácil a gente vir aqui atrás. Porque aqui que a gente tem o negócio do pattern crafting. A gente vai fazer o quê? Pega aqui Ender Storage. Storage. Beleza. O que a gente já tem? Isso aqui a gente já tem. Beleza. A gente tem baú? Baú não. Baú a gente teria que automatizar. Então a gente automatiza o baú. A gente tem aqui Obsidian? Obsidian não. A gente teria que automatizar. A gente automatiza aqui Obsidian. A gente tem Blaze Rod? Não. A gente tem que automatizar. Tá aqui a Blaze Rod. Aí azedou. Acabou. Os meus pattern chests. O pattern storage. Pattern. Vamos procurar aqui. Agora eu já tenho bastante desse cara aqui. Uh, dá pra fazer... Dá pra colocar ele como receita. É uma boa também. Pattern storage. Pattern storage. Tá vendo? Esse tipo de receita é que a gente precisa automatizar, mano. A gente consegue fazer o vidro? Ainda não. Porque minha máquina não tá integrada no sistema. É isso que eu quero resolver hoje. Entendeu? Esse tipo de coisa eu quero resolver hoje. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá, eu não tenho Quartz Glass. Quartz Glass. Nada de Quartz Glass. Pra fazer o Quartz Glass a gente precisa de pulverar... de Crusher de Quartz com o Glass. Então vamos lá. E eu vou ter que ir lá pra cima e colocar isso na máquina, mano. Esse que é o BO. Tá vendo? Nem vidro a gente tem automático, mano. Nem vidro. É muito... O uso do CevTech é um negócio bem mais complexo de automatizar, entendeu? Consegui colocar 30. 30 por 5 dá 6, se não me engano. 6 vezes 4 dá 24. Então a gente põe 24 desse cara aqui. Beleza. Acho que esse cara vem aqui. Esse cara distribui aqui. Então é muito chato fazer isso. Automatizar isso tudo é muito chato. E é isso que eu quero quebrar hoje porque eu não aguento mais minha base sem fazer as coisas automáticos. Eu não tô acostumado com isso, mano. Tô preguiçoso. Depois de velho a gente fica preguiçoso, entendeu? Então continuando com as automações aqui, pessoal. Automatizado, automatizado, automatizado. Falta a Enderprew. A Enderprew a gente automatiza também. Por último, a gente automatiza o próprio Enderchest com o La Branca. La Branca. Porque o Branco é o padrão. Depois a gente faz as pinturas conforme a gente precisar desse cara aqui. Então esse cara aqui tá show. E beleza. Agora sim a gente tem aqui Storage. Se eu quiser mandar fazer 10 desse cara aqui, ó. Manda. Eu vou mandar uns 10 porque a gente vai usar bastante dessas coisas hoje. A primeira coisa que eu quero automatizar disso aqui é justamente esse cara aqui, ó. Vamos colocar a saída desse cara aqui. Por que isso, Nofax? Porque, cara, se eu colocar essa saída aqui como Enderchest, eu não preciso mais me preocupar com esse tubo horroroso que tem aqui. Porque esse tubo aqui é horrível, mano. Eu nunca gostei desse negócio porque eu não tinha escolha. É uma coisa diferente, entendeu? Uma coisa é você gostar, outra coisa é ter escolha. Eu não tinha escolha. Então é a primeira das coisas que a gente quer fazer, entendeu? A gente vai começar a melhorar a base assim. O que mais que eu quero fazer? Agora, manos, eu posso arrancar esse cara aqui também. Só que a gente tem que pensar ainda que ali em cima, ainda tem um sisteminha de esteira, entendeu? Então esse sisteminha de esteira aqui, eu vou ter que matar ele. A gente vai trocar ele por tubo. E a gente vai ter que começar a criar os... Nesse lugar daqui, eu vou criar um baúzinho colorido e também ali embaixo. Então, o primeiro de tudo, vamos criar dois baús coloridos. Eu vou pegar desse cara aqui. Eu vou criar dois pares de baú. Papá. Papá. Que cor? Tanto faz. É a sua escolha. No caso aqui, eu vou usar green porque eu tenho bastante tintura verde e red que eu tenho bastante tintura vermelha também. Então a gente só tem que saber que o red, red vou pôr no primeiro aqui, red, red e o green, green. Verde, verde e vermelho, vermelho. O vermelho, vermelho vai ser meu crusher. O verde, verde vai ser minha fornalha. Minha fornalha azul na boladona. Como é que vai funcionar isso? Eu vou colocar aqui um verde, verde. Quer dizer, eu vou colocar um aqui. Eu acho que eu vou pôr os nomes desses caras aqui. Então esse cara aqui de cima, smelter. E o de baixo vai ser do crusher. É bom a gente nomear eles também pra gente saber qual que é qual. Então o vermelho, vermelho, vermelho é da smelter. Então a gente vai lá na smelter e vai trocar esse baú de cima aqui que ele deve ter caído pra dentro da smelter por esse vermelho aqui. Show. Agora se eu quiser jogar alguma coisa lá por baixo aqui eu vou jogar e ele vai cair na smelter. Tá ligado? A gente resolve o problema. Aí a gente consegue jogar do sistema. E o do crusher a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer a mesma coisa aqui. A gente vai colocar o do crusher aqui. Aí o que acontece? Tudo que eu quiser que entre direto no crusher vai entrar... Ah, mas o Fax, e aquelas coisas que você falou que era pra sair do crusher e não entrar na smelter? Porque vai ser usar esse sisteminha parecido com esse só que eu vou mudar isso aqui pro mecanismo, entendeu? Só que antes de mais nada uma coisa que eu preciso fazer pra funcionar tudo aqui esse negócio é o seguinte. A gente precisa começar a automatizar esse cara aqui que é o interface. E esse cara aqui é um pouco o pé no saco porque pra automatizar esse cara a gente tem que pensar em automatizar o crusher mesmo. Pra gente automatizar o interface ó, o que a gente precisa? Interface. Pra automatizar o interface uma das coisas que a gente precisa é processador que tá tranquilo a gente vai precisar fazer um... Esse negócio do processador a gente vai conseguir fazer aqui, ó. Só a gente substituir esse baú aqui por um outro baú de outra cor que a gente vai fazer. Precisa do interface também. A gente vai fazer a nossa fábrica de processadores ficar full. O resto precisa desse cara aqui que precisa do processador e precisa também de flux dust. O flux dust eu consigo no crusher também então a gente vai ter que automatizar lá em cima o crusher primeiro. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou criar um sisteminha utilizando o mecanismo aquele sisteminha de logística do mecanismo por cores. Então a gente vai trabalhar em cima desse cara aqui. Eu já vou mostrar como. Olha lá galera tô começando a mexer aqui na automação desse negócio aqui. O que eu tô fazendo? Basicamente eu coloquei aqui um baú quando eu substituí aquela esteira por isso aqui eu nem sabia que isso funcionava. Porém quando eu passei um tubo do mecanismo aqui tá vendo que ele conectou com a máquina? Aí eu falei vamos testar. Aí eu joguei um negócio aqui dentro e olha o que aconteceu. Ele imputa dentro do crusher. Não precisa jogar necessariamente dentro do crusher. Eu posso imputar ele dentro do crusher e é uma coisa que eu não sabia. Então ou seja tudo que entrar nesse baú vai sair e vai entrar dentro do crusher. Ponto 1 ou seja o baú verde crusher. Saiu do crusher ele vai sair nesse baúzinho aqui. ele vai ser puxado por esse tubo. Mas precisa do baú no facto? Precisa galera sabe por quê? Porque se eu colocar o negócio aqui ele não conecta felizmente ele não conecta então eu tô colocando o baú aqui porque ele conecta no baú ele joga dentro do baú e ele puxa já pra dentro de outro baú. Ah no facto precisa do outro baú? Na verdade manos não na verdade não não precisaria. Porém contanto todavia é bom ter o outro baú pelo seguinte fato a gente vai precisar colocar aquele meu amigo do logístico do mecanismo logístico que é esse cara aqui e esse cara aqui ele sai pra cima então não precisa do baú aqui a gente pode usar esse baú só daqui de baixo legal a gente coloca esse cara logístico aqui daqui pra cima e daqui manos é onde a gente vai fazer o nosso código de cores lembrando o que a gente vai ter que desconectar isso aqui daqui então não conecta senão ele vai entrar pra dentro da máquina de novo e não é o que a gente quer joga esse cara pra cima aqui em cima eu vou meio que quebrar todo esse sisteminha que já foi feito de coisa eu gosto muito desse sistema galera mas a gente precisa melhorar a gente precisa evoluir tá ligado? e se a gente quebrar ele fica mais fácil de eu trabalhar também com o imã como eu disse pra vocês que era um dos objetivos legal eu tô usando os tubos aqui do advanced eu não tô usando mais boladão nem porque eu não vejo tanta necessidade de velocidade nisso aqui acho que o advanced já faz bem a função vamos colocar isso aqui daqui pra cá então parte vai entrar aqui e parte vai entrar aqui então nesse ponto aqui eu vou colocar um baúzinho branco e aqui pessoal é onde vai colocar o código de cores ó aqui vai ser azul e aqui vai ser verde então lá naquele sisteminha embaixo é onde a gente vai setar que cor vai pra cada lugar quando eu quiser que vá direto pro meu sistema de da fornalha vai ser azul quando eu quiser que vá direto pro meu sistema mesmo central do negócio ele vai ser branco ele vai ser verde então basicamente todas as coisinhas que tão lá eu vou jogar pra esse baú na verdade eu vou separar elas lá também vocês já vão entender do que eu tô falando o que eu vou fazer aqui aqui a gente tá trabalhando aqui com esses caras aqui aqui eu já fiz uma separação mais ou menos do que eu tenho de material aqui que vai rolar a gente tem três tipos de material que saem de dentro dessa fornalha aqui dessa fornalha não dessa mineradora aqui eu tenho materiais que vão ter que passar pelo crusher eu tenho materiais que vão ter que quer dizer pelo crusher e pela fornalha eu tenho materiais que vão passar só pelo crusher e eu tenho materiais que não vão passar por nada entendeu então aqui inicialmente eu vou fazer o seguinte eu vou colocar dois baús aqui e aqui e esse cara aqui como vai passar no crusher eu vou meter ele de verde então esse cara aqui é o que vai pro crusher certo aqui nesse cara eu vou colocar mais um desse sistema aqui e aí a gente vai colocar uma saidinha daqui pra cá eu fiz diferente aqui eu setei todos como o do dark blue que era o do padrão do vanilla que vai pro direto do sistema é menos eu setei todos os filtros dele e coloquei o default pra verde ou seja tudo que não vem pra cá vai vir pra cá então ele vai pra dentro do crusher esse cara aí já tá dentro do crusher foi tudo belezinha e teoricamente meu crusher tá trabalhando lá agora e vai sair a princípio aqui tá vendo ele tá fazendo team dust agora olha que bonitinho e manos como eu disse não tá mais eu tô com o ímã ligado aqui e eu não tô puxando mais os itens pra dentro do meu inventário tá tudo aqui tá vendo agora a gente vai ter que começar a filtrar essa saída aqui aí que vai entrar eu fazer outro daquele logístico não sei das quantas lá e colocar pra filtrar aqui é meio manualzão setar esses filtros aqui mas uma vez que você seta já era mano porque é uma vez só que você precisa fazer isso e a gente vai começar a filtrar esses caras da mesma forma aqui a princípio tudo que é verde vai pro sistema e o resto vem pra cá o que eu vou fazer eu vou setar o filtro de tudo que é verde e colocar o default azul fiz acabei de fazer uma cagada monstruosa aqui o que acontece quando eu joguei todos esses itens aqui pra dentro desse baú quando eu fui ver tinham sumido os itens ou seja ele tinha tentado jogar pra dentro da máquina ele jogou pra dentro da máquina entupiu aquele inventário interno da máquina que é inacessível porque eu não consigo eu não tenho uma interface aqui mas ela existe porque as os blocos vão pra algum lugar quando estão dentro da máquina eles tem que ir pra algum lugar só o que acontece no final dessa hora eu meio que quebrei a máquina sem querer ou seja eu perdi todos os meus itens que estão dentro da máquina ou seja tudo que eu tinha minerado lá tirando o que foi direto pro sistema escafedeu-se sumiu-se entendeu cagadinha e o que eu decidi fazer eu mudei cara como isso aqui ele não tava usando o timer eu coloquei aqui de volta esse cara pro timer aqui usando o hopper aqui coloquei um baú aqui eu tô fazendo sair desse baú ou seja eu controlo a entrada de itens dentro do baú e do baú sai pro crusher pra não ter problema da gente entupir o crusher da mesma forma que a gente fez enquanto isso tá minerando aqui algumas coisas já acertei mais alguns filtros belezinha eu não lembro se tem mais algum filtro lá entendeu uma outra coisa que eu tenho que pensar aqui que é muito importante é o seguinte como eu fiz o filtro todo aqui eu acho que agora isso aqui vai dar certo tá vendo tá cheio dos filtros aqui isso aqui tá saindo tudo meio que automático eu só tenho que ligar esse cara aqui pra cima ele tá saindo e teoricamente eles vão entrar no baú certinho aqui ué por que que não tá saindo ah tem que ligar o auto-eject senão não vai mano beleza agora tá puxando todos o que é dark green tá vindo pra cá bacana 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 só que aqui na dark na arc furnace principalmente se eu quiser automatizar as recipes aqui existem algumas recipes da arc furnace que elas são direto tipo joga direto pra cá mas recipes do estilo o black quartz o black quer dizer o iron black quartz esse material aqui o black iron black iron wingot ela precisa na arc furnace de dois lugares a gente vai ter que jogar pra duas coisas e existem duas entradas em cima da arc furnace essa do lado esquerdo a gente usa pra entrar nesse campo aqui e a do lado direito nesse campo aqui ou seja essas recipes eu vou ter que setar mais um desse logístico e setar os materiais pra entrar desse lado aqui mais uma vez a gente vai ter que fazer esse logístico e começar a setar o negócio são só esses quatro mano porque são só quatro recipes que a gente vai setar ali ah mas e as recipes de aloe cara as recipes de aloe não dá pra fazer entendeu as recipes de aloe a gente vai ter que fazer na mão mesmo então esse aqui eu vou colocar aqui o default dark green new filter a gente vai colocar esse cara aqui pra blue esse cara aqui pra blue ó o pessoal do chat me deu uma ideia melhor ainda em vez de eu jogar o negócio direto pro baú arranca o baú do negócio deixa o baú só pra recipe ou seja eu seto as recipes aqui tudo que eu precisar pra cá entendeu e eu ligo direto a saída daqui pra cá como verde então tudo que sair de lá direto vai vir pra cá e depois vai pro sistema melhor ainda mas uma coisa que a gente tem que automatizar que eu já falei também é justamente esse cara aqui esse cara aqui também eu vou fazer o seguinte eu vou trocar esse cara aqui por um chest só que eu vou fazer esse chest aqui roxinho teoricamente esse chest roxo vai ser o meu chest dos processadores vou colocar esse chest aqui e aqui vão ser os processadores e o que eu vou ter que jogar nesses processadores aí basicamente cara o que a gente vai ter que jogar é basicamente o que a gente joga aqui vamos setar essas receitas aqui então aqui a gente muda a receita pra processing já vai começar a fazer essa receita de processamento aqui a gente coloca você você e você vira você essa é uma é outra tirar esse e tirar esse coloca esse esse cara aqui vira a última receita onde que vai esses caras aqui eu ainda não comecei a mostrar pra vocês mas essas receitas de processo elas vão vir no interface é que eu tava querendo fazer o upgrade de interface primeiro upgrade não automação interface então eu vou pegar o interface aqui eu consigo fazer ele eu tenho automação do interface aqui também só que não dá pra fazer automático porque eu não tenho todos os recursos que a gente precisa pro interface ainda vamos ver o que que tem interface tem mano que incrível tem mas eu vou pegar esse cara aqui vamos transformar esse cara aqui nesse cara aqui a gente vai jogar esse cara aqui ó aqui porque nesse interface que a gente vai jogar essas recipes aqui ou seja agora por incrível que pareça a gente automatizou os processadores se eu pegar aqui ó processor eu vou mandar fazer 10 de diamante olha aqui ele automaticamente vai vir pra cá processar as coisinhas porque a gente já tinha feito a fábrica entendeu foi só integrar a fábrica no sistema com um baúzinho e ele vai automaticamente processando pros lugares certos fez um teoricamente aqui vai começar a aumentar daqui a um tempinho eu vou ter 16 desse cara aqui entendeu isso é ótimo então uma das coisas que a gente precisa pra fazer o interface é justamente esse cara aqui aí a gente tem que automatizar o quartz glass automatizar o enrichment iron e automatizar também o annihilation core e o formation core pra isso mano eu vou precisar fazer mais uns 3 interfaces eu só não sei se tem recurso não aí azedou né aí eu não tenho mais recurso vamos lá vamos fazer alguns interfaces aqui então vamos fazer 1, 2, 3 show ó o processor acabou processor a gente pode mandar craftar 20 cara a fábrica de processadores dá até pra gente melhorar ela ela tá meio lenta ainda mas dá pra gente melhorar a galera já me deu a ideia de mudar os tubos aqui pra debaixo acelera um pouco isso aqui mas deu a usar os tubos mecanismo em último tier porque o que acontece essa máquina aqui fica esperando o negócio sair daqui tipo só sai dessa coisa aqui quando acaba aqui entendeu então quanto mais rápido ela chegar daqui aqui mais rápido minha fábrica roda a mesma coisa desse lado aqui depois a gente mexe nisso fábrica rústica de processadores aqui de qualquer forma vamos pegar um desses caras aqui vamos colocar da smelter aqui um desses aqui vamos colocar do crusher aqui e um desses aqui eu vou colocar mais um aqui que a gente precisa de mais rasp aqui dentro porque isso aqui já vai acabar tá ligado show de bola o que a gente precisa aqui de rasp primeira coisa por incrível que pareça precisa automatizar o vidro eu preciso automatizar glass e pra automatizar glass eu preciso de sand a rasp do glass aqui é um vidro na arc furnace tem que ser na arc furnace entendeu então a gente tem que vir aqui ó processo esse vira esse onde que a gente vai fazer isso na arc furnace então a gente vem aqui legal vamos colocar essa rasp aqui então a gente já consegue fazer vidro automático e a areia a areia ainda não a areia a gente faz uma semente de areia depois na verdade semente de areia você tem que fazer semente de dirt semente de fogo junto os dois da areia outra rasp que a gente quer pra fazer na arc furnace é o quartz glass a gente precisa de 5 crushed quartz e 4 glass então vamos lá então eu preciso pegar crushed quartz 1, 2, 3, 4 a gente coloca aqui como lá em cima a gente já setou essa receita ele vai distribuir pro lugar certo e quantos a gente vai ter a gente vai ganhar 4 quartz glass então a gente pega 4 desse cara aqui aqui show vou colocar esse cara aqui aqui de novo porém pra gente fazer essa recipe a gente precisa de certos crushed é crush de certos quartz a gente vai ter que setar mais uma receitinha aqui quartz pega esse cara aqui com esse cara aqui e onde que essa receita vai essa aqui já vai no crusher e é assim que a gente vai fazendo as integrações do sistema ah no fax acabou o interface a vantagem desse sistema aqui que eu posso fazer outro baúzinho com a mesma cor que esse aqui é o verde né tá vendo o verdinho ali a gente coloca aqui do lado e coloca outra interface não tem problema a vantagem desse sisteminha aqui segunda vantagem tá tudo centralizado no lugar só pra eu vir mexer nas recipes é muito mais fácil entendeu vamos mandar fazer certos quartzo vamos mandar fazer 20 dá um start então ele tá processando quartzo ali e já já vai vir pra cá olha lá tá vendo ele vai separar certinho olha que bonito olha que bonito isso é muito bonito cara a gente consegue automatizar essas máquinas mais complexas confesso que isso aqui é um grande desafio justamente porque a gente tá acostumado a trabalhar com os mods mais simples mano quando começa a cair em máquinas mais complexas a gente tem um trabalho diferente aqui que nem eu tô muito acostumado a trabalhar com o enderio e aqui não tem o enderio já dificulta um pouco as coisas mas a gente conseguiu automatizar aqui a ideia agora é automatizar as outras recipes tanto do crusher como do da fornalha ó pessoal beleza eu consegui automatizar aqui mais algumas coisinhas aproveitei e automatizei o outro quartzo aqui o black iron quartzo aqui bonitinho o enrichment quartzo o que acontece agora eu posso vir aqui e automatizar o interface na verdade o interface a gente já automatizou ele já tá aqui porém agora temos tudo pra fazer interface então se eu vier aqui mandar interface se eu quiser mandar fazer 10 ah faltou você menino formation core cara o formation core que precisa automatizado automatizado já tem só que eu vou trocar esse cara aqui pelo quartzo normal caras aqui eu coloco aqui belezinha agora sim interface podemos fazer 10 e por que que você queria tanto automatizar interface porque o interface é a principal coisa pra gente automatizar as máquinas também ou seja se a gente quiser automatizar essas máquinas aqui que a gente vai precisar lógico que provavelmente vou ter que mudá-las de lugar mas a gente vai precisar automatizar isso aí a gente precisa de interface entendeu então mano tá aí tamo aí na automação tamo aí fazendo as coisas bonitinhas conseguimos aí automatizar tanto as duas o crusher quanto a fornalha lá de cima como a gente conseguiu finalmente depois de muitos episódios também integrar o meu sisteminha da minha mineradora automática com o esquema tá vendo que bonitinho tá indo bem mano tá indo bem agora aí que bonito 100% das coisas indo direto pro sistema ou seja temos diamante no sistema temos esses caras aqui sendo processados automaticamente no crusher e tudo mais tá top galera tá top então como sempre pessoal eu vou pedir uma coisa pra vocês se você gostou do vídeo não esquece de deixar o like aí embaixo compartilha esse vídeo com seus amigos se inscreve no canal se você não for inscrito e é isso aí muito obrigado a todos ficando por aqui um grande abraço valeu valeu fui fui e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri